Fala galera, estou aqui com o André, ele também falou que o móvel vem e ele está ali na família dele, está tendo uma preta aqui ó, aí eu criei uma canela aqui do... Fala galera, você tem que ver todas as flechas que tem aqui, viu? É... Fala... 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 E aí 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 Tem um problema E aí tá com medo de É galera Esse é o nosso Primeiro vídeo Meu Meu Gui Sem a coleira dele Guardei alguma coisa Guardei alguma coisa Ó Quero ver Nossa Que é na cabeça do Evandro Quero ver Evandro Meu Deus Galera A gente Ficou assim Porque a gente abriu esse mundo faz tempo Aí Sabe o que aconteceu? Eu estava só na nossa espada E construímos uma casa E esse aqui Ixi Eita Ele tá doido aqui ó Eu não juro Eu vou matar esse mundo Eu vou matar esse mundo Eu vou matar esse mundo Que susto Que que foi isso? Eu vi Nossa Agora eu tenho um lobo Meu Deus É o mesmo? Ah Que usupim Salve escada Puxa 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 Ele tá passando de ovelha Minha da banha André Saiu todas as flechas Gente Vem cá Vem cá gente Ai André Saiu todas as flechas Gente Quando eu e o André Tava jogando Minha tela fica preta Minha tela fica preta Do André não Só a minha fica preta Não sei porquê É Nossa tela fica preta Nossa tela fica preta Quando a gente tá jogando É galera Nossa tela fica preta A minha não fica É Nossa tela fica muito preta Tipo Galera Eu tava gravando aqui Sozinho né É Eu tava gravando Sozinho Eu tava explorando Eu tava pra lá Eita Você tem o cachorro? Tem Cadê ele? Ela tá ali Ó gente Eu tava indo pra lá né Aí Minha tela ficou preta Do nada Eu tava chegando Eu tava mais ou menos aqui Eu caí na água Foi um tirerê pra sair daqui Aí Aí Quando eu tava mais ou menos chegando né Aí eu voltei Pro lugar que eu tava Lá no fundo Nossa gente Olha que lugar estranho É Tem uma explosão Tem uma explosão aí É Foi aí Foi aí Foi aí Eu tava aqui né Eu tava com meu cavalo Eu tava passando Aí ó Minha tela ficou Vocês viram gente Minha tela ficou preta Eu falei O melhor É Ó Se vocês acharam alguma coisa de estranha acontecendo né É Por favor Fale pra mim por exemplo É Porque agora Ele tem um canal no Youtube E agora Não fez ele ter Porque ele ainda tem que fazer esse canal Deve fazer canal Eu e o dele Só que Vai 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 Nossa De novo André Você tá fazendo isso É Tem muita flecha E muito osso Eu até guardei alguns bolsos ali Ali gente ó Não Não dá pra fazer Não dá pra fazer Não dá pra fazer Com ele Tipo Ele tem o canal dele E eu tenho o meu canal Aí não dá pra fazer Tipo Fazer online Deixa eu pegar um pouco de espelho Deixa eu pegar um pouco de espelho Tem um Não tenho nenhum Mas não tem assim Ó Olha o pouco de espelho Que tem aqui Olha aí Nossa eu vou pegar um ferro mano Pra mim Eu tenho 3 diamantes Naquela hora que você ia me trollar É não Eu peguei 3 diamantes Agora ela dá pra fazer Ah minha picareta Muito boa E vê se ela dropar só Me presta Me presta Me presta Deixa eu ver Você tá na onde Pesta aqui ó Nesse bloco aqui Vê se vai dropar 3 Dropa 3 Porque eu vou quebrar lá Dropa 3 Porque eu vou quebrar lá Dropa não É verdade Então eu acho que essa picareta só quebra milheres Dropa 3 E dropa 3 Tem chance de vir mais diamante Só que eu devia ser pegada O que? O que? Isso é o que? Pra eu venerar a cabeça Nossa mim Não Não Ele não vai ficar na minha casa Na minha vida não Porque ele já tem duas ficadas ocupadas E eu preciso subir na boca do meu gato Cadê? Senta Senta Essa é a sua filha da mãe Ó Tá quase tudo pra ela Pra ele Ó Que vai Não chega no meu cachorro não tá? Ah Ah Não Vem Vem Passa a filha da mãe Não te bato Ah Vai levantar meu cachorro Espera Eu tomo meu cachorro que você sabe Sai Eu Eu não tô mais brincando com o seu cachorro Vem filha da mãe 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 Mata só o seu cachorro Que porra Que porra Que porra Olha as ovelhas Meu Deus Tô comendo a boca dela Tô comendo a boca dela Tô comendo a boca dela O mapa é meu É O mapa dele É A próxima vez A gente tava gravando A gente tava com a voz mais baixa A gente tá falando mais alto Tô falando mais alto Não se preocupe Não se preocupe Que a gente fica Grita mais vezes Que a nossa ovelha fica pretinha É muito chato Mas a gente não sabe quem é É Só com o Rit Essa ovelha já vai morrer A gente tá fazendo Tá matando o seu vinho Se não eu vou matar seu burro Já daqui a pouco Vou matar agora Aê Ai Não Não Nossa eu tô com o T開始 Caramba Eu posso pegar o meu Não A minha A minha É o meu A minha E A minha A minha Eu tô com é tá lá em cima se você quer saber bloco de ferro também um buraco você fez aquele buraco com diamante nossa mentira que fez isso não é não tem um zumbi atrás de você a gente vai fazer uma fechada hoje de nós vamos terminar nosso vídeo por aqui eu espero que você tenha gostado se você gostou de um like do vídeo bastante like do vídeo é se a gente passar a mensagem de nove mil likes e não sei o que vocês vão fazer com esses dinhos e se a gente ó gente se a gente chegar a ser automático se a gente chegar a ser automático se a gente chegar a ser automático gravou mais um vídeo se vocês derem muito like a gente vai trazer em busca do Renobrine aqui em janeiro em segundo episódio outros terão primeiro ainda que a gente não tem mais o que fazer falou, tchau fui